Música Se a gente quiser poder hospedar aqui também No outro de reportagem a gente abre assim Bonjour, bon dia Igual a Bela Música Chegamos em Cunha Comar, na Alsácia. Planejamos ir pra cá? Não planejamos, mas cá estamos ir amando. Se preparem para conhecer a cidade mais linda que vocês já vão ter visto neste canal. O Vitor, acho que eu estou exagerando. Temperatura agradável? Menos um grão. Comar não era o destino final dessa viagem. A gente estava vindo para a Alemanha, mas por conta da pandemia a gente teve que reformular tudo e acabamos parando aqui e estamos amando. Aqui fica na região da Alsácia, que é uma região que fica na fronteira entre a Alemanha e a França. Comar é a terceira maior cidade da Alsácia e Estrasburgo é a primeira. A gente também passou lá, mas não vai ter vídeo aqui no canal. Tem um destaque completinho lá no meu Instagram, arroba Akemi Duarte. Bom, como essa cidade fica na fronteira, aqui tem muita influência alemã também. Tanto na arquitetura, na gastronomia, no idioma. A gente vê muita gente falando alemão aqui na rua. Então vocês vão ver que aqui é uma mistura desses dois países. É uma cidade encantadora em qualquer época do ano, mas na época do Natal ela é especial. Então é isso que a gente vai ver aqui, né? A gente está no finalzinho de novembro, amanhã tem mercado de Natal. Então se você gosta, segura essa emoção que vai ter um vídeo aqui no canal só do mercado de Natal. Então bora conhecer com o mar. A gente está no finalzinho de novembro, amanhã tem mercado de Natal. É uma das construções mais curiosas de Comar. Ela é do ano de 1609 e ela chama a atenção por causa da quantidade de cabeças que tem esculpido aqui na fachada. Ao longo desses anos esse prédio já foi diversas coisas. Hoje é um hotel de luxo. Barthold foi um escultor muito importante aqui de Comar. Ele projetou a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade foi um presente da França para os Estados Unidos, né? Então aqui tem um museu dedicado a ele que funciona nessa casa onde ele nasceu. Infelizmente hoje o museu está fechado para visitação. Mas a gente pôde apreciar uma das obras dele aqui do ano de 1902. Aqui em Comar tem alguns museus. Mas como muita gente costuma vir para cá para passar pouquinho tempo, um ou dois dias, o mais recomendado aqui é passear pela cidade, se encantar por Comar, que tem um centrinho histórico de quase mil anos e muito bem preservado com essas casinhas de enchaimel, que é um estilo de arquitetura alemão. Enchaimel significa enchimento. E essas casinhas são construídas assim. Primeiro eles montam todas essas vigas de madeira e depois eles vão preenchendo com pedra, tijolo e outros materiais. O telhado, em formato assim, é para não acumular neve e nem água durante a chuva que poderia encharcar essa madeira. O resultado são essas casas de contos de fadas que eu estou simplesmente apaixonada. Ai gente, deixa eu dar uma dica que eu aprendi na internet. Todo restaurante que tiver esse nome aqui, o Vistube, eu não sei se fala assim, mas enfim, é isso aí. É restaurante de comida típica alsaciana. Vou filmar o cardápio para vocês terem uma ideia de preço. Senão a minha boca está congelando de frio. Mas achei caro, né? Falando em comida típica, a gente comeu em Estrasburgo a tarté flambe. É típica aqui da Alsácia. Talvez a gente não vá provar aqui de novo em Comar, então já vou deixar essa dica. É parece uma pizza, é uma massa bem fininha. Tem um creme, cebola e aí vários recheios salgados e também doce. A gente comeu uma de cereja e foi maravilhosa. O preço costuma ser bem melhor, menos de 10 euros. E ela é bem grande, serve duas pessoas. Vocês vim de barco, viu? E aí E aí E aí Vou filmar para vocês o preço dos vinhos típicos da Alsácia. No supermercado, achei o preço bom, porque às vezes no restaurante a gente paga R$ 3,00, R$ 4,00 em uma taça, aqui está R$ 8,50, R$ 6,90, R$ 9,00 e pouco, a garrafa inteira. Gente, se eu falei para vocês que uma das vantagens de viajar para cá nessa época do ano é aproveitar a magia do Natal, os mercados, a decoração das cidades, a desvantagem é que anoitece muito cedo. Agora não são nem 5 horas ainda, já está escurecendo, a gente está indo lá no apartamento para descansar um pouquinho, para a gente voltar à noite para jantar. Vou aproveitar e mostrar para vocês o apartamento que a gente está ficando, a localização é muito boa, o preço foi muito bom também. Essa aqui é a nossa rua, Rue Delors. Então vamos de tour pelo apartamento que a gente está ficando aqui em Colmar. Ele é bem pequenininho, mas eu achei assim, uma gracinha. Aqui é a sala e armário, aqui tem um sapazinho, TV, minha poltroninha de princesa. Eu evito o que fala. A cozinha fica para cá, bem pequenininha. Mas tem todos os utensílios que a gente precisa, micro-ondas, tem um frigobarzinho aqui. A gente foi no supermercado até e comprou algumas coisas. Aqui tem uma mesinha, aqui tem a cama, elas separam por essa cortina. Aí a cama fica aqui, bem confortável e quentinha. E aqui é o banheiro. Pequenininho também, mas água bem quentinha, o que a gente mais precisa nesse inverno. E a gente fechou esse apartamento aqui bem em cima da hora, né? Porque como a gente já falou aí no vídeo, essa viagem foi toda formulada, assim, faltando dois dias. E a gente conseguiu um preço muito bom. A gente está pagando 54 euros a diária. Eu vou deixar o link desse apartamento, a gente pegou pelo Booking. Vou deixar na descrição do vídeo, se você tiver interesse. Quando a gente programou essa vinda aqui para Colmar, a gente ia ficar aqui só três noites. Mas aí, chegando aqui, a gente descobriu que o mercado de Natal começa na sexta-feira. E é o dia que a gente ia embora. Então, a gente decidiu ficar mais dois dias para ir embora só no domingo e aproveitar muito o mercado. Então, vocês acompanhem aí que vai ter esse vídeo aqui no canal. Estou sonhando com esse dia. Mas aí não tinha mais vaga aqui no apartamento. Então, a gente vai ter que mudar para um hotel que é mais afastado do centro histórico. Mas tudo bem, tem mercado de Natal. Olá! Hoje estamos começando o dia em Eggsheim. Já ouvimos falar Eggsheim, mas perguntamos locais e o correto é Eggsheim. Esse é um dos vilarejos mais lindos da França. A casa da Bela, da velha fera. E realmente é uma cidade de contos de fadas. Gente, vocês vão ver. Eggsheim está a 7km de Comar. A gente tentou vir primeiro de Uber. Só que a gente descobriu que não tem muito Uber lá em Comar. Acho que tem um. A gente achou um motorista e depois não achou mais ninguém. Então, a gente resolveu vir de ônibus. Não tem muitos ônibus para cá. Mas tem um que passa meio dia e desce lá no ponto do teatro. Que é perto do local de formação turística. E demorou mais ou menos uns 30, 35 minutos para chegar aqui. Se fosse vir direto, era uns 15. Mas dá muita volta. Mas é legal para a gente conhecer outros lugares também. E a gente passou por lugarzinhos lindos. E para voltar, só tem um ônibus, né? É, o último ônibus. 5 e 10 da tarde. E aí, a gente pega ele na Praça de Galves. E a passagem do ônibus custa R$ 2,90. A gente está começando o nosso tour aqui dando uma volta pelo vilarejo. Isso porque ele é circular. Então, a gente vai passar por essa rua Repartos. Ela tem a parte sul e a parte norte. Não importa qual você vai começar, no final das contas você vai dar a volta completa. Se a gente quiser poder hospedar aqui também. Em uma vez de acordar, a gente abre assim... Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Como é sua família? Aqui é onde a dela morava. Aí ela andava e ia pegar um livro para ela ler. Porque ela era uma menina estranha. Porque ela gostava de ver livro. Entendi. Aí ela vinha aqui, com o macier, colega dela. E pegava um livrinho para ela ler. E depois sentava na fonte, lia. Entendi. Então bati aí na casa do amigo dela. O de casa. Logo depois de fazer essa voltinha completa pela cidade, a gente veio andando aqui para a Praça Central, onde tem essa fonte e o castelo de Edithaim, que está logo aqui atrás. Ele é do ano de 720 e é também local de nascimento de um dos filhos mais ilustres da Alsácia, que é o Papa Leon. E ele aparece nessa estátua aqui na fonte. Gente, a cegonha é a ave símbolo da Alsácia. E aí, olha só os ninhos. Ela vem para cá nos meses quentes do ano para se reproduzir. E aí, todo lugar que a gente vai aqui tem coisa de cegonha e aí tem ninho de cegonha. Está vendo? Aqui. E aí, olha só os ninhos. Aqui eles também têm o mercado de Natal. São vários que a gente já passou com várias barraquinhas. Coisas lindas. Podemos comprar uma mala? Olha! Gente, a Alsácia tem uma atração de vinhos. Tem uma rota dos vinhos aqui. Muita gente acaba conhecendo esses vilarejos ao fazer essa rota de carro. Não é nosso caso, né? A gente veio passear desde Colmar mesmo. Mas foi aqui em Aguissain que começou essa tradição. Que as primeiras vinhas começaram a ser plantadas. Então, aqui no vilarejo tem muitas lojinhas, como essa aqui que o Victor está olhando. Para fazer degustação e comprar também os vinhos alsacianos. Depois de Aguissain, hoje nós vamos conhecer Rick Vir, que é um outro vilarejo medieval aqui da Alsácia. Rick Vir é um pouquinho mais longe, cerca de 17 quilômetros de Colmar. A gente veio para cá de Uber, pagamos 29 euros. Mas isso porque a gente perdeu o ônibus. O ônibus é bem mais barato e é a linha 106 que vem para cá. O ônibus para lá em frente à estação de trem de Colmar. No caminho para cá, a gente viu vários vinhedos. Porque Rick Vir é uma das cidadezinhas, um dos vilarejos, que faz parte da Rota dos Vinhos da Alsácia. E aqui, o que tem para fazer? Caminhar, se encantar por essas casinhas lindas. É um vilarejo medieval muito bem preservado, com construções dos séculos XV e XVI. E muitas e muitas casinhas lindas de enxá e mel. Agora a gente está chegando aqui em um dos cantinhos mais famosos de Rick Vir, que é essa torre. É uma das construções mais altas aqui da cidade. E ela faz parte da antiga muralha medieval que protegia o vilarejo. Aqui tem essa loja de Natal bem famosa, bem em frente à torre. Mas ela está muito cheia, a gente não vai conhecer. Tem uma fila ali, dá uma volta na esquina para entrar, acho que pela proximidade com o Natal. Natal bem famosa. A casa é mais fofa. Aqui tem basicamente uma rua principal e a gente vai para lá e para cá. Mas é muito linda. A cidade está com a decoração de Natal, né? Como vocês já estão vendo aí ao longo de todo o vídeo que a gente está aqui nessa época do Natal. Então, assim, gente, é muito lindo, muito lindo mesmo. A maneira como eles fazem o Natal aqui é muito mágico. Apesar do vilarejo ser bem pequenininho, aqui tem mais de 20 desses restaurantes. Vinstube. Eu não sei se estou falando isso certo. Mas são restaurantes que vendem comida típica da Alsácia. E o vinho feito aqui também. E aí, pessoal, gostaram de Riquivir? Estamos voltando para Colmar agora de ônibus. Não perdemos dessa vez. E estamos pagando R$ 8,30 para nós dois. Bem melhor que aquele preço do Uber, né? Olha só os vinhedos. Eu falei que a gente tinha visto na vinda, né? Gente, amamos Riquivir. É uma cidadezinha muito linda, encantadora. Mas estava muito cheia. Então, eu acho que acabou perdendo um pouquinho o encanto, né? Eu queria muito ter uma experiência diferente lá com um vilarejozinho mais vazio. Acho que seria completamente mais mágico. Hoje é sábado. Então, acho que isso pode ter influenciado bastante. Tem mercado de Natal. Se você estiver programando vir para cá, priorize vir nesses vilarejos em dias de semana. Igual lá em Exai, né? Porque a gente tinha o vilarejo só para a gente. Se você estiver de carro também e com pressa, eu acho que dá para fazer essas duas cidadezinhas em um dia só. E se você tiver tempo, né? Aproveita, relaxa e curta cada um deles. Espero que vocês tenham gostado de conhecer Colmar e essas cidadezinhas com a gente. O vídeo vai ficando por aqui. A gente está se despedindo da Alsácia rumo a uma nova aventura. Curta esse vídeo. Se inscreva no canal. Conta para mim no comentário o que você mais gostou. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.